Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com caríssimos irmãos, hoje, segundo domingo do advento, tempo especial de graça, de renovação espiritual, de conversão, de voltarmos aos princípios primeiros e mais puros de nossa fé, do cristianismo. E nós temos figuras próprias do advento, como a pessoa de São João Batista, cuja imagem nós temos aqui, na coroa. Então, uma das imagens principais, ou figuras principais, do tempo do advento, é São João Batista. No qual, no evangelho, nós vemos o tipo e o teor do louvor que Cristo fez à sua pessoa, a seu estilo de vida. Uma pessoa que nós vemos aí bem destacada e de máxima importância na preparação da vinda do Messias. E aquele que foi digno e foi escolhido, digno a gente nunca se coloca diante de Deus, mas foi escolhido para indicar o Messias. Então, se fostes ver um profeta, eu vos digo que vistes mais que um profeta. Não um simples profeta, não. Ele tem uma categoria muito mais elevada que profeta. Ele é o meu mensageiro. Então, uma pessoa importantíssima, o qual nós devemos olhar. E ao olhar, vemos o exemplo de um perfeito filho de Deus, a pessoa de São João Batista. Então, um homem que soube resplandecer Deus em sua vida e por isso que até hoje resplandece. Quando os evangelhos falam dele, falam da sua pessoa. Então, nós sentimos ainda a sua influência, sentimos a sua luz. Como esteve consciente da sua missão e por estar consciente da sua missão, soube renunciar às coisas do mundo. Então, uma pessoa que é exemplo aqui, nesse evangelho, nessas louvores tecidos a ele, pelo Cristo. Pessoa de mortificação. Pessoa que tinha consciência da sua missão e que se ele não fosse uma pessoa de mortificação, ele não seria fiel. É a conclusão. Se a gente quer ser fiel ao cristianismo, ou se nós queremos viver aquilo que é o plano de Deus com relação à nossa salvação, à encarnação, nossa cristificação, ou nossa deificação, isso só será possível com uma vida de assésim. Então, o termo teológico, técnico, assésim. Assésim é aquilo que nós olhamos aqui para São João Batista. Saísseis a ver uma cana agitada pelo vento? Não. Não fosse ver nenhuma pessoa inconstante na sua decisão. Ele era uma pessoa mortificada. A constância dele estava firmada na palavra de Deus, na mensagem de Deus e que ele devia permanecer. Então, ele não era uma cana levada pelo vento e qualquer tipo de vento que batesse no seu ouvido e ele saía seguindo. Não. Ele sabia aquilo que mantinha o firme e ele mortificava, sim. Era um homem que não vestia roupas suntuosas, porque senão ele estaria nos palácios dos reis. Mas uma veste muito despojada, viveram no deserto, uma alimentação quase indigna de um ser humano. Fez isso porque consciência da sua vocação. Consciência de que se ele não vivesse essa assésim, essa mortificação e mortificação diária dos seus sentidos, ele não seria fiel à vontade de Deus. Ele não conseguiria chegar à conclusão do plano de Deus para ele. Então, figura, aqui nós devemos deixar os nossos olhos bem atentos no tempo agora do advento. É a figura que vai aparecer domingo que vem e depois no outro domingo ainda. Então, ele se destaca muito, por quê? Exemplo perfeito, acabado de um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa que mantém-se fiel ao propósito de Deus. E aconteceu, segundo a narração deste evangelho, que João, tendo ouvido falar das obras de Cristo, como diz aqui São Mateus no início, enviou dois de seus discípulos para dizer-lhe, És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? E aí Jesus respondeu, E de repetir a João, O que ouvistes e vistes. O que ouvistes e vistes por aí, repetia ele, Os cegos estão vendo. Aqueles que eram coxos paralíticos, agora estão andando. Os leprosos, doença incurável, estão ficando curados, limpos. Os surdos, estão ouvindo tudo. E os mortos, estão saindo dos seus sepulcros, estão levantando os seus túmulos, estão voltando à vida. Então, conta isso a João. E aí Jesus, então, ainda termina, depois de falar todas essas obras, extraordinárias, que estavam acontecendo, bem-aventurado, é aquele que de mim, não se escandalizar. Então, a palavra de Cristo aqui, que vem confirmar, que Ele é o único, e nós não devemos esperar nenhum outro. Então, está aqui, bem descrito, bem objetivo, então, é tudo uma ocasião própria, para nos ensinar, como diz aqui São Paulo, na Epístola aos Romanos, tudo foi escrito para o nosso ensinamento. Então, ensinamento, para que nós, pela paciência e consolação, tenhamos esperança. Então, as coisas não vão acontecer assim, como num clique. Como nós, hoje em dia, estamos acostumados, nós clicamos lá, num link na internet, se abre, e nós conectamos aqui, abrimos, já estou lá no Japão, num clique só. Então, o nosso Deus, é o Deus, como diz São Paulo aqui, da paciência. É o Deus, que, deixa as coisas ir acontecendo, no seu, tempo certo, na sua época certa, Ele não, queima etapas, para realizar as coisas. Nunca queimou etapa, etapas para, para realizar as suas obras. Então, por isso, que Ele é considerado aqui, por São Paulo, o Deus da paciência. Ele espera. Como para uma árvore, crescer e dar seu fruto, a gente tem que, plantar, esperar, germinar, a sermente, e começar a crescer, e vai crescendo, e passa dois anos, e três anos, aí, vai começar a dar alguns frutos. Então, tudo isso exige de nós, paciência, espera. Mas, as Sagradas Escrituras, não nos engana. Tudo está escrito, para o nosso ensinamento. E nós, como cristãos, de hoje, não devemos esperar, nenhum outro. Se naquela época, foi dito aí, São João perguntou, mandou perguntar, deveis esperar algum outro? É você mesmo, ou é algum outro, que a gente tem que esperar? Olha, todas essas coisas, que acontecem, aconteceram, Ele, é o tesouro, precioso, que apareceu entre nós, e nós não devemos esperar, em nenhum outro. Nenhum outro, vai trazer, o que Ele nos traz. Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje, e para todos, sempre, será o mesmo. basta, que nós, possamos, acreditar, na simplicidade, da sua palavra, na simplicidade, da sua vida, nas exigências, para vivermos, seu estilo de vida, que conduz ao céu, por isso que Ele diz, daquele que de mim, não se escandalizar. Minha vida, é uma vida, que renuncia o orgulho, a minha vida, é uma vida, que renuncia o estado, humano. A minha vida, é uma vida, que dispensa as honras, e tudo que é tipo, de louvação humana. A minha vida, caríssimos, é igual de São João. um homem firme, nos seus propósitos, despojado, e totalmente pobre, e mortificado, no seu exterior. Feliz, naquele que de mim, não se escandalizar. Você que quer ter a salvação, não procure em outro lugar, de outras maneiras, de outros modos, sem cruz, sem mortificação, com total conforto, somos acostumados, hoje em dia, com tanto conforto, com tão poucas, renúncias, e aí, nós começamos, às vezes, até dúvida do evangelho, até dúvida, dos mandamentos, termos dúvidas, se Cristo realmente é Deus, se tudo que ele fez, realmente, é aquilo que precisa ser feito, tudo aquilo que ele fala, é para ser observado, realmente. Guardemos essa frase, hoje. Feliz, daquele que de mim, não se escandalizar. A minha vida, é uma vida, que é totalmente, o extremo, oposto, da vida, e da condução humana. Nós temos um estilo, de condução humano, tem os próprios costumes, gerados na humanidade, esses não são os de Cristo, e daqueles que querem ser de Cristo, e um dia chegar aos céus. Então, olhemos, fixemos bem o nosso olhar em São João, pensemos nas palavras de Cristo, na preciosidade da existência de Cristo, dos desafios, do seu chamado, e aí, nós não precisaremos buscar nada fora daqui, nada fora do seu evangelho, nada fora da sua igreja, aí, nada daquelas coisas extraordinárias, que certas pessoas talvez realizam, vão nos chamar a atenção, porque, eu sei onde Cristo está, eu sei que eu não preciso de nada de extraordinário, e nada que ofereça, tanto conforto, como as exigências, da sua palavra. O conforto e a consolação nossa está nas Escrituras, está no estilo de vida de Cristo, não nos milagres, não nos prodígios, não está sem cruz. Isso é aqueles que não têm fé que buscam, aqueles que buscam a si mesmo, e não buscam a Deus, e nem buscam o reino dos céus. Nós possamos ficar firmes no nosso propósito, e renovar, repensar as nossas atitudes, nesse caso, nós sentimos às vezes dúvidas da igreja de Cristo, das suas bênçãos, do modo paciente que Deus leva as coisas, que Ele nos chama a esperar, e a viver o tempo dEle, não o nosso tempo. Que eu possa viver o tempo de Deus, e deixar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Nós procuramos milagres, nós procuramos prodígios, nós procuramos soluções, soluções imediatas aos nossos problemas. Espera o tempo de Deus, é isso que Ele te convida, Ele é o Deus da paciência. Espera o tempo de Deus, e as coisas vão acontecer. Aí curandeiro, benzedeira, e milagreiros que aparecem aí, oferecendo mil e umas coisas fáceis, não nos enganarão, porque eu sei que Ele é aquele que veio, e que eu não tenho que esperar nenhum outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto